E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu sei que já é 2021, mas eu não poderia deixar de falar desse livro aqui, então vamos para o último desafio de leitura, de dezembro, com o livro Sete Dias Juntos. Nesse último mês, a gente tinha que ler um livro de Natal, e a minha escolha foi Sete Dias Juntos, que, inclusive, foi um livro que lançou no ano de 2020, no dia 9 de setembro, e me pareceu um ótimo livro para participar desse desafio de leitura aqui do canal. Isso porque não é só um livro que se passa, né, na época de Natal e Ano Novo, mas também porque é um livro que fala sobre um assunto muito atual nas nossas vidas, que é a quarentena. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Sete Dias Juntos, de Francesca Hornig. Mas, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve aqui no canal pra começar 2021 assim com o pé direito, deixa o seu gostei nesse vídeo, e ativa o sininho de notificação pra receber sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, e bora pro vídeo. Primeiro, eu queria perguntar pra vocês, olhando assim a capa desse livro, como é que vocês acham que é a história dele? Deixa aqui nos comentários, antes de mais nada que eu quero saber. Bom, quando eu olhei a capa desse livro, eu imaginei que fosse um livro fofo, leve, bem em clima natalino, sabe? Aquela coisa de filme de Natal mesmo, que tudo parece dar certo no final, enfim, uma coisa assim bem leve, natalina. E como aqui em cima tá escrito, não existem segredos para uma família em quarentena, você já imagina que as pessoas que vão passar quarentena nessa casa da capa, elas têm segredos, e provavelmente durante essa quarentena eles serão descobertos pelas outras pessoas, né? Então provavelmente esses segredos não vão ser mais segredos nessa quarentena. E sei lá, foi isso que eu pensei assim do livro. Eu tava em parte certa, porque na realidade esse livro é muito intenso. É um dos livros mais intensos que eu já li. Cada capítulo é narrado por um personagem desse livro. Nós temos o Andrew, que é o pai da família, né? Que ele é um jornalista, que antigamente ele cobria zonas de guerra em Beirute. Só que depois que as filhas dele nasceram, ele voltou pra casa e agora ele escreve críticas gastronômicas. O segredo dele é que alguns dias antes do Natal ele recebe um e-mail dizendo que ele teve um filho enquanto ele tava nessa área, nessa... cobrindo Beirute, né? Na zona de guerra. Ele se recebe meio desse filho biológico que quer conhecer ele no Natal, já que ele vai tá na cidade, na mesma cidade do pai, e que talvez eles poderiam se conhecer. Então ele meio que guarda esse segredo da mulher, das filhas e tudo mais. Então esse é o segredo do Andrew. Aí nós temos a Emma, que é a mãe dessa família, que ela é super cuidadosa, gosta de cuidar da família, gosta de cuidar da casa. E alguns dias antes do Natal ela descobre que ela tá com câncer de mama. Mas ela resolve não contar pra ninguém, principalmente porque a sua filha mais velha, a Olivia, ela tá voltando da Libéria, onde ela trabalhou voluntariamente como médica, lutando contra a RAG, que é a doença que circula aqui na África nesse momento do livro. Essa RAG, ela é super contagiosa nos momentos em que as pessoas estão com sintomas muito fortes. Quando a pessoa não tá com sintomas, ela não é nem um pouco contagiosa, mas ela é altamente mortal. E a Olivia vai passar o Natal em casa depois de muito tempo. E a Emma não quer estragar isso, principalmente porque se ela disser que ela tá com câncer, A Olivia não vai querer passar o Natal com eles, ela não queria estragar esse momento especial da família toda reunida. A Olivia, que é a filha mais velha do casal, ela tem 30 e poucos anos, e ela trabalha voluntariamente na Libéria. E o segredo dela é que ela se envolveu com um médico, também voluntário lá da Libéria. Eles criaram um relacionamento juntos. Durante o programa lá de voluntariado na África, é proibido você se envolver com outros voluntários. Então eles guardam isso em segredo. Mas claro, eles pretendem contar isso pra família num futuro próximo. Em seguida nós temos a Phoebe, que é a filha mais nova. E ela é extremamente egocêntrica. Principalmente porque a Olivia é muito fria, e muito reservada, muito fechada. Então toda a atenção dos pais foi voltada pra Phoebe. Ela acaba de ser pedida em casamento pelo seu futuro noivo, o Jorge. Só que o segredo dela é que ela não tem total certeza de que talvez ele seja a melhor pessoa pra ela, ou que ele seja a pessoa certa, né? E é bom saber que ela sempre pensa nela acima de qualquer coisa. Mesmo em conversas e tudo mais, ela sempre tá se questionando sobre a vantagem dela em relação às situações que vão acontecer. E por último nós temos o Jesse, que é esse filho, né, do Andrew. E a gente conhece um pouco da história dele. Ele conta que ele é dos Estados Unidos, ele tem uma família, ele cresceu numa família adotiva, já que a mãe dele, que era lá de Beirute, ela deu o Jesse pra adoção. E ele cresceu nessa família adotiva e agora ele quer conhecer o Andrew. E ele compra, assim, impulsivamente uma passagem pra Inglaterra, que é onde a família mora, sem nem mesmo receber uma mensagem de volta do e-mail dele, sem nem mesmo receber uma resposta. E ele tá lá esperando pra conhecer o Andrew e tal, se a gente conhece um pouco mais sobre ele. E aí o enredo da história meio que se baseia nesses conflitos, nesses segredos, onde você fica esperando o tempo todo pra quando algum segredo vai ser revelado, como que vai ser a reação dos outros personagens em relação a esse segredo. Então é basicamente isso que acontece, são relações humanas, assim, relações humanas dentro da família. Muitas emoções a flor da pele, uma coisa desse tipo. E uma das coisas que eu gostei muito nesse livro é que nenhum personagem se tornou meu favorito. Eu achei esse livro extremamente realista, de modo que ele apresenta todos os defeitos dos personagens, tanto que faz você odiar as atitudes de alguns personagens, mas depois você acaba gostando dele porque ele mostra as qualidades dele ou mostra, tipo, as facetas dele, sabe? É realmente... eu me senti, tipo, lendo a história, assim, de vida de alguém, de uma família, de um ser humano. E não aquela coisa muito estereotipada de bem e mal, sabe? Ah, e lembrando também que por causa dessa doença da Hague, todos vão ter que ficar em quarentena durante uma semana. E por isso que, tipo, acho que as emoções ficam muito a flor da pele. Embora seja um enredo bem simples, ele, na verdade, é bem surpreendente. Nada de clima natalino, embora, tipo, a gente saiba, né, que tem esse clima natalino de... As pessoas vão passar esse tempo na quarentena e elas vão descobrir, assim, qual é a verdade... qual é o verdadeiro sentido das relações entre eles, que eles estão, sim, errando com algumas pessoas dentro da casa, e vão mudar esses pensamentos, sabe? Mas ele é bem realista no sentido de que as coisas nem sempre estão no nosso controle. Então, eu gostei muito do final desse livro. Eu acho que ele foi bem sucinto, realista, nada muito over e muito, tipo, ai, meu Deus, acabamos felizes para sempre, sabe? Meio que pareceu que vai ter uma história depois dessa daqui que acabou, sabe? Que vai ter uma luta constante dia a dia pra manter os relacionamentos bem, pra se reerguer em algumas situações, enfim, parece que ainda vai continuar a vida dessa família, sabe? Esse foi só um caso à parte. E achei que ele reflete muito bem o ser humano, já que a gente mesmo não pode falar que a gente vai reagir de determinada forma a uma situação, porque a gente nunca sabe como é que a gente vai reagir. E realmente é isso que o livro passa, sabe? A gente nunca sabe a reação da outra pessoa. Vai que a outra pessoa nos surpreende com uma reação diferente do que a gente imaginava que ela ia ter. Isso sempre acontece. O livro tem 358 páginas e é muito gostoso de ler. E por ter uma trama, assim, bem de drama e de relações humanas, a gente quer ler, assim, bastante pra descobrir o que vai acontecer, principalmente do meio pro final, né? Isso que eu contei dos personagens e dos segredos deles não é nem a metade do que acontece do livro e nem a metade dos segredos que vão surgindo durante o livro. Então, eu acredito que vale muito a pena ler sete dias juntos. E você aprende muito também com as relações e meio que se vê em alguns personagens ou um pouco em cada personagem, sabe? E esse foi o livro que eu escolhi pro mês de dezembro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual outro livro de Natal você já leu, se você gostou. E se você ficou com vontade de ler esse livro aqui, sete dias juntos. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima!